Policiais de Campina Grande prenderam em flagrante uma mulher de 22 anos, uma jovem ainda, né? Pela prática de tentativa de estelionato contra uma soube. Tentou levar picanha, não sei. O golpe, ela tentou lá o golpe do falso Pix. Comprou a carne, tentou pagar ali com Pix que não existia. E quem traz mais informações pra gente é ela, é a Zenaide Ferreira. Ela tentou fazer a feira do mês, foi, Zenaide? E no final foi tentar pagar com Pix falso, mas a casa caiu, é isso? Boa tarde pra você. Bem-vindo ao Correio Verdade, Zenaide. Muito obrigada, João. Boa tarde pra você. Exatamente isso, viu? Pelo menos de carne ela colocou, todo tipo de carne lá que gostaria de comprar, mas na hora de pagar tentou aplicar aquele golpe do falso Pix, né? O que é que acontece? Os funcionários perceberam toda a ação e acionaram a polícia. Sabe onde é que ela está agora nesse momento? Bem aqui na carceragem da central, aguardando, portanto, por audiência de custódia. E se eu te disser, João, que essa não foi a primeira vez que ela fez isso, viu? No dia 16 desse mês, ela também tentou aplicar uma ação semelhante. Ou seja, foi a primeira vez, deu certo, quando foi nessa segunda, aí já é demais, né? Sabe quem deu os detalhes dessa prisão pra gente? Foi o delegado Rafael Pedrosa. Vamos conferir. ... do conhecido golpe do falso pagamento de Pix. É realizada uma transação comercial normalmente pela internet, entre as partes, ou mesmo pelo WhatsApp. E na hora de ser feita a entrega do produto, é enviado um comprovante de pagamento pelo Pix, ... mas esse comprovante é todo falso, né? Ele tem toda a aparência de um comprovante legal, mas, infelizmente, é um comprovante falso. Ou, ainda como no caso da pessoa que foi presa em flagrante na data de hoje, ... é feito um agendamento de pagamento para uma data posterior, ... sendo que sequer assalto para ser acreditado em favor do estabelecimento. ... nesse caso, a nossa equipe foi contactada por uma das lojas, ... chegamos, conferimos a situação e logo, a suspeita foi presa em flagrante, ... foi conduzida à central de polícia e foi feito todo o procedimento de prática para a lavratura de seu flagrante. Em depoimento, ela confessou. Fica até o alerta, né, para os empresários que, de repente, vê ali a transação do Pix, ... a pessoa mostra rapidinho, tá aqui o comprovante, mas é realmente interessante você ir checar direitinho na conta, ... muitas vezes até a maquineta já propicia isso, né, que você faça aquela comprovação de imediata. ... mas se é para a conta, então dá uma olhada lá, porque o que tem de gente tentando aplicar golpe, ... não é brincadeira não, viu, João? Essa turma não pega limpo não, só pega pesado. Agora eu volto com você. O que tem de espertinho por aí, Zenaide, tem que ficar de olho. Ela tentou garantir, há 22 anos a menina, tentou ser esperta, ... e garantiu o churrasco do final de semana, mas, ó, deu certo não, viu? Essa vaca aí foi para o brejo. Não deu certo. Pegar sem bomba, viu? Pegar sem bomba. Obrigado, Zenaide, bom trabalho para você aí em Campina Grande.